As vezes deixamos de crer, porque não sabemos falar É difícil saber esperar O tempo não está a favor e Ele não quer parar É mais forte o medo de perder que confiar Mas o céu vai se abrir e a glória você vai contemplar Deixa Deus mover este lugar Tem socorro pra você Só é preciso abrir o seu coração Essas feridas que ainda estão doendo vão ser cicatrizadas, meu irmão Hoje chegou a sua vez Deus vai te levantar de vez Chega de viver humilhado pelo fracasso Você não nasceu para perder ou não Sua história não terminou A prova não te derrotou É um novo tempo que Deus preparou para você És muito mais que vencedor Vai cantar no vale que você chorou Vai cantar na prova que te humilhou Vai ser honrado É um tempo que por Deus foi determinado Vai sorrir Onde a tristeza te apagou Vai sorrir No deserto que quase te matou Vai ter vida Uma nova vida Uma nova vida Tempo de viver as promessas Tempo de se restaurar Tempo de deixar para trás Todo esse passado Tempo de viver milagres Tempo de testemunhar Tempo de entender Que para vencer na vida Tempo de usar a fé Que para vencer na vida Tempo de usar a fé Hoje chegou a sua vez Deus vai te levantar de vez Chega de viver humilhado pelo fracasso Você não nasceu para perder Ou não Sua história não terminou A prova não te derrotou É um novo tempo que Deus preparou para você És muito mais que vencedor Vai cantar no vale que você chorou Vai cantar na prova que te humilhão Vai ser honrado É um tempo que por Deus foi determinado Vai sorrir Onde a tristeza te apagou Vai sorrir No deserto que quase te matou Vai ter vida Uma nova vida Uma nova vida Uma nova vida Tempo de viver as promessas Tempo de se restaurar Tempo de deixar para trás Todo esse passado Tempo de viver milagres Tempo de testemunhar Tempo de entender Que para vencer na vida Tem que usar a fé Que para vencer na vida Tem que usar a fé Tempo de ser 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 Legenda Adriana Zanotto